Então rapaziada, essa aqui é a parte 2 Porque a parte 1 ficou boa, tá? Então essa aqui é a parte 2, tá? Essa aqui é a parte 2 Vou ficar desviando desses obstáculos O jogo é difícil, rapaziada Ah, morri Vou jogar mais uma vez Deixa o seu like Pra me trazer mais jogos pra vocês, tá? Deixa bastante like Meta pra esses dois vídeos Primeiro vídeo que eu fiz Na primeira parte vai ser 5 likes 5 likes No segundo vídeo vai ser um pouquinho mais 8 likes 8 likes Nesse vídeo Aí eu vou trazer mais jogos Porque faz tempo que eu não trago, rapaziada Tá? Então gente, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo não foi muito grande, tá gente? Então ative as notificações Não vou falar duas vezes, tá? Ative as notificações Se inscreva no meu canal Pra quem não foi inscrito E compartilha Pra mim chegar a 400 inscritos Até no final desse mês Ou nesse mês Ou no próximo mês, tá bom rapaziada? Então compartilha pra geral Tá? Tá? Falou rapaziada Tchau Até o próximo episódio, tá? Pera, eu já paro aqui 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 Pera, eu já paro aqui